Ele diz ter agido de tal forma porque estava com muitas dívidas. Os criminosos, tanto o mentor do crime, quanto os dois da motocicleta se desfizeram rapidamente do dinheiro. Brunoso, esse roubo foi no começo do mês aqui em Sobradinho. E o desfecho dessa ocorrência pode ser contado com números. No dia 7, três criminosos roubaram uma funcionária que estava levando 60 mil reais para uma agência bancária. O dinheiro seria depositado. Era a movimentação de três dias, sexta, sábado e domingo. A polícia civil começou a investigar e 11 dias depois conseguiu prender os três autores. O mentor do crime foi um ex-funcionário desse supermercado. Ele foi demitido, mas já estava de olho em toda a rotina do estabelecimento e fez o acordo, deu a dica para os dois comparsas. Tanto é que o mentor, esse ex-funcionário, tem 31 anos. Os outros dois autores que estavam na motocicleta, um tem 20 e o outro 23 anos. Durante as investigações, policiais civis aqui da 13ª ADP identificaram o mentor desse roubo. Um homem de 31 anos, ex-funcionário do supermercado. Uma pessoa, inclusive, que tinha uma função de destaque nesse comércio. Há cerca de seis meses, ele foi dispensado e começou, então, a planejar esse roubo. Para executar, ele chamou dois comparsas que já tinham envolvimento com crimes. O mentor do crime não tinha antecedentes, mas tinha, digamos, um vasto convívio com pessoas de má conduta, já escoladas no crime. Tanto é que os dois autores da motocicleta já possuíam passagens por tráfico, porte de armas. Então, esse criminoso ex-funcionário se fez valer desses contatos para orquestrar a empreitada criminosa, que já estava meio que organizada desde dezembro, quando então ele encorajou ainda mais os autores e praticaram o crime agora, no mês de fevereiro. No dia do roubo, o ex-funcionário e mentor estava no local, mas não aparece nas imagens. Uma câmera de segurança registrou os dois comparsas chegando de moto. Um vai até a mulher e rouba dela o malote e também uma sacola que ela levava. Logo em seguida, eles fugiram. Cerca de 48 horas depois, segundo o que foi apurado pela polícia, eles já tinham gastado todo o dinheiro. Os criminosos, tanto o mentor do crime quanto os dois da motocicleta, se desfizeram rapidamente do dinheiro. E também o fizeram com relação à arma, que também não foi localizada. Os dois executores têm passagens por tráfico de drogas, porte de armas e outros crimes. Já o mentor não tinha passagens pela polícia. Presos, os três ficam à disposição da justiça. DF Alerta, 10 anos na TV, jogando a real pra você. DF Alerta, 10 anos na TV, jogando a real pra você. DF Alerta, 10 anos na TV, jogando a real pra você. DF Alerta, 10 anos na TV, jogando a real pra você. DF Alerta, 10 anos na TV, jogando a real pra você. DF Alerta, 10 anos na TV, jogando a real pra você. DF Alerta, 10 anos na TV, jogando a real pra você.